Uma casa cheirosa, um ambiente aromatizado, um lençol perfumado é tudo de bom. A essência de um ambiente conta e muito pra gente se sentir à vontade e o lugar ficar mais agradável, concorda? A linha de aromas Mediterrânea Casa e Conforto apresenta esse kit completo, que reúne os cheirinhos mais suaves e deliciosos de almíscar, misturado a sândalo, limão, laranja e tangerina. Tudo pra sua casa ficar aconchegante. Relaxe mais e aproveite cada cantinho especial com esse difusor. Pensado pra aromatizar pequenos ambientes, ele vem com cinco varetas de madeira, que absorvem o aroma e espalham suavemente por todo lugar. Pra você deixar aquele ar de frescor sempre renovado, é legal manter os palitos úmidos. Vai virando o lado pra essência evaporar e manter o aroma sempre presente, combinado? A higiene é fundamental e a essência é tão, mas tão gostosa que até sabonete líquido para perfumar o nosso corpo e as nossas mãos tem. Ai, é irresistível! Experimente borrifar uma dessas fragrâncias nas suas roupas de cama. Hum, as suas noites de sono vão ficar muito mais agradáveis e leves. Faz assim, borrife pelas franhas e lençóis antes de sair. Quando você chegar, o cheirinho vai estar lá só te esperando. Envolva a sua casa com a essência que te espelhe e traga toda a harmonia que você deseja. Tchau! Tchau!